Música 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 Pois de vida tenha um redor Muita vida com o pé Tenha muita saúde E amigos também Parabéns a você Nesta lata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas aulas Para a menina exilir Uma salva de palmas Muitos anos de vida